O prefeito reeleito, Orvino Coelho Dávila, está aqui comigo no estúdio. Prefeito, antes de mais nada, parabéns por essa vitória. Imagino que a expectativa tenha crescido, porque são mais quatro anos para bons trabalhos. Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Eu sempre falei que vontade de trabalho não iria me faltar. Não faltou. Eu só peço a Deus que me dê saúde para que eu possa desempenhar um grande mandato com resultado para a comunidade. Quero agradecer todo o povo de São José por tudo aquilo que eles me deram. E eu devo um bom trabalho a essa comunidade e também a mim mesmo. Porque é gratificante essa trajetória, longa trajetória, especialmente podendo entregar grandes e bons serviços para a comunidade. A UPA 24 Horas é um exemplo de uma ferramenta que está em andamento, de projetos que estavam lá atrás e que vão ter continuidade agora, prefeito. Com certeza. Nós já estartamos a licitação, como bem foi dito aqui, através do site. É uma área que cresceu muito, precisa. E o município tem duas pontas. E aqui, onde cresceu demais, é um reclamo antigo da comunidade. Você sabe que fazer um projeto, nós começamos isso no dia 10 de março de 23, até você fazer todos os projetos, até você colocar isso na rua, isso demanda tempo, especialmente no poder público, que é lento, que é demorado, mas vai sair sim. E a gente fez grandes coisas, grandes obras. Fazia 20 anos que não se abria uma nova avenida em São José e nós abrimos três. Falando nisso, infraestrutura, um dos grandes projetos, a Avenida Beira Mar, que o senhor já tocou diversas vezes no assunto, como sendo um dos principais sonhos de realizá-la. Tem quatro anos, tempo hábil, vai começar para valer? Com certeza, sim. Nós temos todas as ferramentas. Nós estamos pendentes por muito pouco, que eu espero agora receber, que é a nossa licença ambiental do IMA. Nós temos o projeto aprovado, nós temos os recursos assegurados. Recebendo a certidão do IMA, nós vamos enviar ao Senado, que é para registro, e em seguida vamos estartar a licitação. Não seria justo comigo e com o meu vice Michel. Nós não termos a oportunidade de lançar uma coisa que esteve parada, está parada há décadas. Isso é um sonho de mais de 40 anos. E nós vamos conseguir devolver a Leoberto Leal, que hoje é nada mais é do que uma rua de passagem, à população de Barreiros, um grande bairro, e também aos comerciantes. E vai desafogar. É uma obra que interessa a Florianópolis, a São José, a grande Florianópolis e ao estado de Santa Catarina. Por falar em desafogar, mobilidade é assunto sempre latente na vida das pessoas, interfere na rotina de milhares de pessoas, integração com o governo do estado cada vez mais necessária. O senhor pretende estreitar ainda mais esses laços, inclusive com os próprios municípios, porque a gente está muito perto um dos outros aqui, não é, prefeito? Com certeza. E São José está no coração da grande Florianópolis. E eu tenho, sempre tive e vou ter bom relacionamento com o prefeito Topazio, com o Frece Anapagliosa, com o Salmir em Biguassu, com o Marquinhos em Antônio Carlos, e com os demais e todos aqueles que correram a reeleição estão novamente no comando. E a gente enfrentou um tempo muito difícil, que foi a pandemia. Em 21, a gente começou a trabalhar no meio de 22 e até você fazer projeto, até você acertar a casa e arrumar os recursos, realmente demanda tempo. E a gente trabalhou muito, teve muita coisa para mostrar e a população reconheceu. Prova disso, 51.347 votos é voto para dar mais responsabilidade e mais trabalho ainda para a gente. De manhã tivemos um papo muito bom na Jovem Pan e eu lembrava de um momento que nós vivemos juntos, inclusive aqui, nesse estúdio, junto com quem está em casa acompanhando a gente, que o senhor estava emocionado diante daquela enchente muito forte que assolou a nossa região. E eu perguntei para o senhor sobre a defesa civil. Gostaria muito que o senhor trouxesse as boas novas sobre isso, porque acho que os olhares de todos ficaram ainda mais cerrados, diante necessidade de arrumarmos melhores ferramentas para trabalharmos e evitarmos o pior. Com certeza. A gente precisa, eu preciso ampliar a defesa civil, está na meta. Nós passamos um 22, muito difícil. Quando nós fomos visitar a nossa amiga Solange, lá em Anitápolis, que foi a primeira a sofrer uma catástrofe de 23 pontes, ela ficou sem nenhuma. E nós nos unimos e fizemos uma legislação na Grande Florianópolis, que está em vigor. E a gente aprendeu a ter mais cuidado ainda. Nós fizemos um programa de desassoreamento, Florianópolis, Palhoça, São José e Biguassu, que deu resultado, tem dado, porque é uma área que muita gente não quer investir. É nas galerias, tubulações e no desassoreamento. E a nossa área é uma área baixa, ela está abaixo do nível do mar. Eu te disse hoje de manhã, não é água que desce, é água que volta. E um dia que nós tivermos uma maré, espero que não aconteça, a gente tem que estar muito bem preparado e as valas, os rios desassoreados, para que a população não sofra, que é muito duro, muito doído. Você adquiriu as coisas com muito sacrifício, normalmente é os mais necessitados, e numa água só você perde tudo. Varre. E isso dá sofrimento às famílias e a gente tem que evitar fazendo o preventivo. Como na saúde a gente tem que prever, prevenir, e é o que a gente está fazendo lá. É um investimento que não aparece, mas dá resultado na hora que a gente mais precisa. Na segurança pública o senhor tocou muito no ponto de dar mais ferramenta, mais instrumentos para os guardas municipais e dar apoio à polícia militar. E outro aspecto que está completamente conectado com esse é o distúrbio provocado pelos moradores de ruim excesso na nossa região, Florianópolis lutando, Palhoça, São José. Alguns pontos mudam, outros são acrescidos. Como é que o senhor tem trabalhado essa questão? Nós temos trabalhado em conjunto, que precisa. A nossa guarda é uma guarda de excelência, tem demonstrado isso. Nós já estartamos um concurso que está na rua, vai aumentar em 40% o número de efetivos. Demos todas as condições, equipamentos, que tu não pode querer combater o crime, os criminosos e deixar o cidadão de bem desprotegido se não tiver os equipamentos necessários. Então a gente tem que, dotamos de tudo aquilo que ela precisa e com o aumento do efetivo nós vamos ter mais condições. As pessoas em situação de rua é um problema, é enxugar gelo, mas a gente tem que minimizar e a gente tem trabalhado muito para isso. Ninguém quer na sua porta e eles também não querem estar distantes, eles querem estar no centro da cidade, Campinas e Cobrasol. Mas isso é um problema mundial dos grandes centros. Você vai na Paulista, você vê coisas horrorosas e a gente tem que trabalhar para minimizar. E a internação involuntária foi outra lei que nós fizemos na região, aqui em Florianópolis, e tem dado resultado e vai dar cada vez mais resultados. São José, inclusive, brigou muito, como os outros municípios, por essa internação involuntária na Câmara. Ficou satisfeito com o que foi conquistado na Casa Legislativa? Vai ter bom apoio? Com certeza. Nós temos uma grande bancada, nós fizemos uma ampla maioria e evidentemente que eu sei o valor e o que é que o Legislativo representa para uma cidade. e vamos sentar, conversar, não só com os vereadores do PSD, do MDB, do Republicano e do União Brasil, que eram os quatro partidos que compõem a base e que nós temos 12, mas também com os demais. Eu acho que o diálogo, a conversa tem que sempre ter. Isso faz parte do jogo democrático, ouvir. Os reclamos são normais e naturais, mas tem bons vereadores lá mesmo na oposição e que o interesse da população tem que prevalecer. Ninguém elege ninguém para o Executivo brigar com o Legislativo, o Legislativo brigar com o Executivo. A população precisa de resultados e para nós termos resultados nós temos que ter união. E eu não posso ser diferente, eu passei tanto tempo lá naquela Câmara, ajudei tanto a cidade e os Executivos que eu acho que eu mereço ter um tratamento como deve ser. A democracia é para isso, a conversa tem que estar em primeiro lugar. Perfeito, sucesso nessa nova etapa de vida também profissional, que o sucesso do senhor é sucesso do Josefense. Obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao ND mais uma vez por todas as coberturas que temos dado. Isso é um trabalho de excelência, extremamente necessário para a cidade acompanhar, também fiscalizar e ajudar e isso vocês têm feito. E eu agradeço muito ao Grupo ND pela cobertura e o carinho que tem tratado São José. Obrigado, prefeito. Grande abraço. Outro.